Música 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 Vamos ficar aqui Já contou o tempo de fato Vai para o mesmo Essa é a primeira volta de prova Tentando até uma passagem Cacique com o caminhão do Político O caminhão está na época para ganhar a produção O Rupert Paul está em uma largada Segundo a final está em um lado Já está na coluna E o Rupert Paul atrás dela já está E a primeira volta está em uma carreira Para prestar a primeira volta Tentando até uma carreira A Andreira Regulado O que é isso? 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 O que é isso?